O diagnóstico precoce do câncer de mama pode salvar vidas e para que isso aconteça é preciso que as mulheres percam o medo de fazer os exames preventivos e um dos mais temidos quando se fala no assunto é a mamografia. Esse é um exame que ele é feito rotineiramente nas mulheres acima de 40 anos e que ele deve ser repetido de acordo com a necessidade de cada mulher. Algumas vão precisar a cada dois anos, outras a cada um ano e às vezes até com seis meses dependendo de você ter algum achado novo. É um exame que é praticamente indolor quando a mulher já está mais velha, que a mama já está mais flácida e ele é muito tranquilo porque o custo dele é baixo, a radiação dele baixíssima, é quase a radiação do sol então ela não interfere. Existe um mito de que por conta da mamografia você pode aumentar o câncer de tireoide isso não é verdade, mas mesmo assim a gente disponibiliza para quem quiser utilizar o protetor de tireoide. Mas quando se fala em prevenção, os cuidados devem começar cedo. Os especialistas orientam que aos 20 anos as mulheres comecem a fazer o autoexame das mamas e ainda a ultrassom mamária, mas segundo a médica radiologista, quem passou dos 40 tem que fazer a mamografia. O exame é mais indicado para detectar alguma alteração na mama. Quando a mulher vai envelhecendo, o melhor exame é a mamografia porque a gente enxerga melhor a gordura e também porque a lesão inicial mais comum do câncer de mama são as microcalcificações e elas não são identificadas pela ultrassomografia. Portanto, para rastreamento de câncer de mama, só a mamografia. Agora, como método auxiliar para definir as características de um nódulo, se ele é cisto, se ele é de água no caso, ou se ele é sólido, de massa, como são as margens, se ele parece mais um câncer ou se ele parece um nódulo benigno, a ultrassomografia é de grande valia. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o exame consegue detectar pelo menos 95% dos casos da doença. Mas o grande problema é que muitas mulheres não têm informação sobre como e onde fazer o exame. O SUS garante à mulher o exame da mamografia de forma gratuita. Neste mês, as unidades básicas de saúde intensificam a prevenção contra a doença, na campanha Outubro Rosa. As atividades fazem parte do programa de rastreamento do câncer de mama. Durante o mês, todas as unidades básicas estarão promovendo um Outubro Rosa dentro da sua unidade, buscando o rastreamento dessas mulheres que nunca procuraram a unidade. Como é feito? A ACS convida as mulheres de seus bairros, cada bairro da ACS convida, para um dia ir no posto. Lá vai ter palestras sobre o câncer de mama, explicando a importância, o porquê da detecção precoce, de estar fazendo o autoexame em casa, de estar fazendo a mamografia a cada dois anos, quando a mulher não tem nenhuma normalidade, quando ela não possui algum fator de risco. Depois é feito o autoexame. Aquelas que são detectadas. Alterações são passadas na hora, a mamografia para ela. E aquelas que nunca realizaram e que já têm 50 a 69 anos, é passada a mamografia para que elas possam ser feitas a primeira vez. Quando ela passar da mamografia, ela passa para a Secretaria de Saúde, marca na Secretaria de Saúde, de 50 a 69 anos. Ela faz essa mamografia na clínica, quando ela marca, e retorna para a atenção básica para ver o resultado. Caso tenha algum resultado de alteração sugestiva de um câncer, ela vai para a Secretaria de Saúde novamente, marca a consulta em Teresina e passa pela assistência social, controle da assistência social, que é onde ela explica todo o direito, o tratamento, do passo a passo. Para se ter uma ideia, a médica mostra a avaliação de exames com alterações na mama, que pode identificar um possível câncer. E também um comparativo no período de um ano entre duas mamografias de uma paciente. Por isso, é importante a mulher, a partir dos 40 anos, fazer exame anualmente. É muito importante que você guarde a sua mamografia anterior. Isso enriquece muito o diagnóstico. As mamografias sequenciadas, veja bem esse caso, esse exame é do ano passado. A gente observa, não há nada nessa mama. Nesse ano agora, a gente vê claramente que apareceu alguma coisa nova. Isso não necessariamente é um câncer, mas é uma lesão inicial que a gente precisa avaliar. E isso foi muito importante, a existência do exame anterior, para confirmar que nós temos aqui uma nova lesão. Então, por isso que é importante que seja individualizado para cada mulher, de acordo com o risco, se existe história familiar, se ela mesma tem uma história pessoal de outros tipos de problemas, por exemplo, câncer de ovário, que é ligado ao câncer de mama. Então, a gente faz uma campanha, incentiva o rastreamento para todas as mulheres. Mas depois disso, cada uma leva o seu exame para o seu posto de saúde, para o médico, para individualizar, porque cada caso é um caso. Dona Maria, de 66 anos, veio de Vera Mendes a 77 quilômetros de Picos, para fazer a mamografia. Esta é a terceira vez que a aposentada faz o exame. Porque já morreu uma irmã minha dessa doença aí, eu tenho medo. A mamografia pode reduzir em até 35% a morte de mulheres de 39 anos a 69 anos, por câncer de mama. Esta agente de saúde orienta as mulheres da comunidade onde trabalha para se prevenirem, fazendo sempre o exame. Algumas ainda têm um pouco de medo, não é totalmente medo, é vergonha. Vergonha, né? Porque, principalmente, o pessoal de mais idade. Mas, com jeito, a gente consegue trazer. Quem se interessar em fazer a mamografia, pode procurar as clínicas particulares, ou ir a um posto de saúde mais próximo e fazer o encaminhamento. Em 2016, cerca de 580 mulheres vão ter câncer de mama no estado do Piauí, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca. Você passa na central de marcação e as vagas são ilimitadas. Ou seja, vai ter vaga o tempo inteiro para as mulheres acima de 50 anos. Você vai lá, eles colocam um carimbo e você se dirige para a clínica que você se interessar em fazer. É livre. Você pode escolher qual clínica você vai fazer em Picos. Então, aqui, a mamografia é de muito fácil acesso.